A União das Câmaras Municipais de Mato Grosso realiza na próxima quarta-feira, 3 de dezembro, a eleição da nova diretoria. Duas chapas estão na disputa, uma encabeçada pela vereadora por Guarantando Norte, Edileuza Ribeiro, e a outra pelo atual presidente vereador por Cláudia, Ebenezel Darby dos Santos. E ele é o entrevistado agora no Jornal do Meio Dia. Boa tarde, vereador. Boa tarde. Boa tarde. Vereador, antes de falar da eleição propriamente dita, o senhor era o vice-presidente da União dos Vereadores e assumiu a presidência porque a ex-presidente foi afastada e o questionamento é em relação a desvio de recursos. É isso? É, eu realmente, eu era o segundo vice-presidente. Eu assumi a presidência a partir do momento que o vereador Arisa Danon, assumindo, assumindo, constatou algumas irregularidades e ele se afastando, eu acabei assumindo. Ele assumiu, quando ele chegou em controle, ele não quis permanecer no cargo, renunciou e eu acabei assumindo a presidência da União das Câmara do Estado de Mato Grosso. Acabou com o senhor, então, a responsabilidade aí de administrar um rombo de 140 mil? Seria isso? É. A gente assumindo, o próprio vereador que tinha assumido, acabou já constatando isso e a gente assumiu e acabou já pegando esse montante, mas a gente acabou assumindo e já dando um choque da administração e hoje, desse montante, a gente já resolveu parte de 80% já. E esses desmandos que teriam ocorrido aí, esses desvios, isso será encaminhado para a Justiça, para o Ministério Público? Já foi feito isso? Já. A diretoria tomou uma decisão, o Ministério Público já está trabalhando, o próprio Tribunal de Contas já está trabalhando. Um pouco antes da entrevista, a gente conversava, o senhor me falou que dos 1.390 vereadores mato-grossenses, apenas 726 estariam aptos a votar na quarta-feira. Está faltando uma participação maior dos parlamentares dos municípios. Como mudar isso? Como o senhor pretende mudar isso, caso assuma, caso seja eleito? Foi o que eu já tomei a partir do dia que eu assumi a União, já determinando que lá não pode ser mais um diretório partidário. Lá tem que estar envolvido todos os vereadores do Mato Grosso, os 1.390 vereadores, os 24 deputados estaduais, os 8 deputados federais, da mesma forma os 3 senadores e principalmente o governador do Estado. Lá não pode, lá embora seja uma instituição que tenha política, mas não pode haver politicagem. Lá nós precisamos de todos os políticos. E eu acredito que nós agimos dessa forma, que nós traremos todos os partidos e todos os vereadores para somar e dessa forma nós fortaleceremos a entidade. Vereador, uma das bandeiras aí dessa campanha do senhor à presidência da União dos Vereadores é aumentar a verba indenizatória dos parlamentares. Dessa forma fica mais fácil conquistar o voto dos vereadores? Não, com certeza, a verba indenizatória já é um direito do vereador. O senhor quer aumentar. Não, não é aumentar, simplesmente legalizar ela de uma forma que os vereadores, por exemplo, já é um direito assegurado, tanto a verba como as diárias, só que via uma dupla interpretação do próprio Tribunal de Contas. Então o que foi? O pacto que nós assinamos foi dessa forma para dar legalidade a uma coisa que já existe. Perdão, continue. E dar tranquilidade aos vereadores. Quais são os outros projetos, então, que o senhor pretende apresentar? É, os próximos projetos é justamente representar o vereador da forma que ele precisa mesmo, né? É unindo a entidade aos vereadores, aos órgãos, tanto do Estado como a nível federal, que eu tenho certeza que dessa forma os parlamentares poderão fazer um trabalho melhor para os seus municípios. Agora, essa regularização, como o senhor definiu aí, em relação à verba indenizatória, ele resolve o problema dos vereadores de que maneira? Essa é uma verba que não se presta contas dela, é isso? O vereador não precisa prestar contas de como ele gastou o dinheiro? Realmente, o vereador, ele não precisa fazer aquela prestação de contas. Nós mesmo sabemos que hoje, muitas vezes, não é só o vereador. Em vários setores do Brasil, o que recebe, muitas vezes, com uma prestação de contas, aparentemente. E nós, porque somos uma classe, embora que já iniciamos lá desde o tempo do Império, que viemos desde o tempo do Império, mas hoje, muitas vezes, para justificativa, nós somos os primeiros que levamos a pancada. Se nós olharmos hoje em outros poderes, a mesma forma que é conduzida hoje também o Legislativo, é outros poderes do Estado e do Brasil também. Mas, diante de tantos problemas que os municípios vivem hoje, o senhor acredita que os vereadores têm cumprido bem o seu papel? Porque eles é que fazem o contato direto com a população e eles que teriam que cobrar do Executivo com mais força. Eu acredito que sim, principalmente o município pequeno. Eu cito exemplo para vocês, eu saí do meu município domingo passado, à tarde, e antes de me sair, eu tive que visitar um distrito, a 20 quilômetros da cidade, onde eu fui visitar uma família que o rapaz tinha se acidentado e ele precisava fazer uma perícia e eu tive que estar lá buscando a documentação para depois levar para ele, para ele poder sair em uma cidade vizinha e fazer isso. Então, o município, principalmente, eu acredito no município pequeno e acredito que os da capital também, das cidades maiores são, nós somos realmente o para-choque dos problemas. No meu município, eu acredito que 99% dos municípios são assim. O vereador é procurado de noite, é tirado da cama dele e para ele sair sempre buscar alguma alternativa para os municípios. Então, eu acredito que dessa forma que está sendo conduzido, pelo menos o vereador tem um fôlego a mais para vir também para a capital em busca de recursos. Vereador, em breve nós teremos também eleições para a Associação dos Municípios, que na prática é a Associação dos Prefeitos. E nas eleições da MM, os grandes partidos têm uma participação muito forte de apoio dos candidatos para a Associação dos Municípios. Na União dos Vereadores, quais os partidos que apoiam o senhor? Tem também essa disputa, né? Hoje nós temos a maioria dos deputados estaduais e a maioria dos deputados federais nos apoiando. Por quê? Porque vira a seriedade do nosso trabalho e é com essa seriedade que nós queremos continuar conduzindo ao SEMAT, sem olhar a sigla partidária, embora eu seja da sigla do PMDB, que é meu partido de origem, mas lá nós não temos pregado partido, mas sim representação. Como que vai ser a relação, então, com o novo governador, Pedro Taxi? O que a União vai cobrar do governo? Nós, com certeza, a nossa relação com o governador vai ser uma relação de representação. Nós, como vereador, representando o nosso município e acreditamos que, do outro lado, ele, como é o governador do Estado, levando os recursos e fazendo as reformas que o nosso Estado precisa. O senhor é do PMDB e o senhor fala em reformas. A sua região também foi mal atendida pela atual administração? É, realmente, é uma pergunta que, infelizmente, a gente gostaria que fosse diferente. O nosso município foi, por parte do governo, recebeu vários recursos, mas faltou algumas coisas que precisam ser feitas na nossa região. A saúde funciona bem lá? A saúde precisa de reformas e acreditamos que o novo governador foi eleito para isso e nós contamos muito com ele na atuação do nosso município. Muito obrigada pela presença do senhor ao vivo aqui no Jornal do Meio Dia. Obrigado pelo espaço, quero aqui agradecer o espaço da televisão e convocar todos os vereadores que venham, realmente, dia 3 e contamos com o apoio de todos. Obrigado. Obrigada. 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 Obrigada.